Oi! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. No vídeo de hoje teremos o provador Riachuelo e eu digo pra vocês que pra mim foi o provador mais lindo dos últimos tempos. Com certeza vocês vão surtar, enlouquecer em tudo aqui que eu peguei. Eu espero que dê tudo certo em relação a tamanho, porque eu não queria deixar de mostrar nenhum lookinho pra vocês, veja que todos ficaram incríveis. E vamos começar com esse conjunto? Gente, o que que é esse conjunto? Por favor. É um conjunto Cherry Red, dessa cor que tá super em alta. Ele é um tricô tão gostoso, tão sofisticado, sabe? Tanto a trama dele, o tecido, ele olha como estica. Ele é bem maleável, o teste aceitando. Olha, dobra tudo. Olha como fica atrás. Não fica transparente, mas modela o corpo na medida certa. Fora que é uma peça mais sofisticada, então até se colocar um saltinho aqui, um blazer ou um casaco pra ir trabalhar, dá super, sabe? Mas eu amo isso aqui com uma ideia de aerolook ou a ideia de um aerolook confortável pra ir ali no shopping resolver alguma coisa. Olha isso, gente. Olha que look é esse. Eu sou fã de carteirinha, de pendurar cardigan aqui, dá um nozinho, dá um charme, mas sem também fica lindo, lindo, lindo. A blusinha peguei em M, ficou ótima, então 70 é um tamanho. Tá custando R$119,90. A calça tá custando R$159,90. Olha que linda. Botei essa bolsinha que eu achei uma graça, uma bolsa croco com corrente dourada. A corrente é de metal, tá? Não é de plástico. Tá custando R$79,90. E aí coloquei com ao estar. Gente, é o estar basicão, que a gente ama. Vende aqui na Riachuelo, se não me engano pega meu cupom, tá, gente? Então esse aqui é tipo de corinho, não é aquele de lona, sabe? Eu prefiro. E acho que fica mais arrumado. Inclusive, já estou namorando um. Gente, olha isso. Olha esse look. Assim, ó. Eu amo 10 de 10, 1000 de 10, Riachuelo, pelo amor de Deus. Vocês vão me falir. Vocês querem levar todo o meu dinheiro. E aí peguei esse tricô. Deixa eu mostrar pra vocês. É um tricô listrado. Ele é gola V. Também achei lindo pra usar mesmo, sabe? Sem ser assim jogadinho por cima. Tem uma bolinha polo. Ele tá custando R$79,90. Achei o precinho bem bom também. E é canelado. É isso. Lembrando que a gente tem cupom de desconto sempre ativo na Riachuelo. É Dicas da Gil. Vocês vão ter desconto no site e no app, tá certo? Aproveitem. Acima de R$99,00. E vamos pro próximo look. Eu não queria nem tirar esse aqui, gente. Eu já quero sair assim hoje, confesso. Quando eu disse que vocês iam pirar hoje, eu não estava exagerando, tá? Estava falando a mais pura verdade. Montei um look super elegante pra o inverno, pra usar no trabalho. Gente, o que que é esse look? Todo, né? No caso. O casaco que está espetacular. E confesso que eu já estou de olho pra ele voltar comigo hoje. Gente, que perfeição é essa de casaco. Ele parece uma lã. Ele tem esse aviamento dourado que deu um charme. Fora que azul marinho assim, tá muito em alta, né? E eu acho que eleva qualquer look. Deixa qualquer look mais chique. Aí como eu quis fazer uma proposta para o trabalho, eu quis colocar essa calça social maravilhosa da Riachuelo. Ela tem de várias cores, tá? A gente tem a preta, tem a cherry red, se eu não me engano, a vermelha, né? A vinho. Tem marrom. É uma calça que veste muito bem, só se atentem ao tamanho, tá? Que a Riachuelo está com o tamanho meio trocado nas peças. Normalmente eu estou pegando uma a mais. Então se eu uso 36, eu pego 38 aqui na Riachuelo, tá? Como foi o caso dessa calça. Pra ela ficar mais soltinha, não ficar tão grudada. E você vê que ainda assim ela está bem certinha, tá? Pra quem é alta, é uma calça um pouco mais curta. Eu tenho 1,70. Mas eu achei assim que ela veste maravilhosamente bem. Olha como fica atrás. Não achei transparente. Bolso aqui é fake. Na frente é verdadeiro, tá? Ela tem esse botão aqui. Fecho de zíper. Coloquei com uma t-shirt branca básica que tem no guarda-roupa. Dá pra botar com várias opções de coisas por dentro. E coloquei com esse... É como se fosse uma sapatilha. Um sling back, né? Que tá super em alta, só que com um bico quadrado. Desde que eu vi, achei uma graça. Achei chique. Ele dá uma alongada no pé, sabe? Não corta visualmente. E com aquela mesma bolsinha croco que eu tinha mostrado pra vocês. O casaco tamanho 38. Ficou ótimo. Tá custando R$299,90. A calça tamanho 38, R$159,90. E o sapatinho de boneca R$179,90. E esse foi o nosso segundo look. Olha isso aqui, gente. Que chique. Que perfeição. Riacho, sério. Tá ganhando meu coração. Gente, eu tô querendo sair daqui com tudo. Sério. A Riachuelo, que coleção é essa, cara? Enfim, eu vou montar três looks. Vou montar não, né? Eu montei três looks mais elegantes. É, com jeans. Eu adoro jeans aqui da Riacho. Então, também já fica indicação pra vocês. Desde que eu fui no spoiler de lançamento de Dia das Mães da coleção nova. Eu já tinha me apaixonado por esse suéter. É um suéterzinho. É bem gostoso. Ele é um tricô com poliamida, assim. O tecido é muito bom mesmo. É macio. Tem a calça de conjunto, que dá também super pra usar de aeroloke. Mas eu amei o casaqueto, assim. Sabe? O cardigan. É só ele. Olha esses botões dourados. Dá pra vocês usarem aberto também, tá? Eu que quis usar fechado. Como blusa. Mas é ótimo que você consiga usar também como um cardigan. O meu caso aqui, um aberto. Coloca uma blusinha por baixo. Até uma gola. Ou uma t-shirt. Vai ficar lindo também. Olha a perfeição dos detalhes. Obviamente, esse botão aqui enche é pesado, tá? Não é aquele de plástico, não. Metal pesado. Qualidade tá surreal. Tá R$199, eu uso tamanho P. Eu amei que ele ficou mais franzidinho. Fica mais sofisticado. Aquela bolsinha igual a off, só que preta. Croco com a corrente de metal. R$7,990. Olha o prezinho dessa bolsa. Vou até postar no Instagram, gente. Porque tá R$80,00. Enfim. E essa calça reta. Calça lindíssima. Está vestindo muito bem. Ela tá com a forma normal, tá? Eu peguei R$36,00 a R$36,00 ficou boa. É uma calça reta, ajustada, com a lavagem mais clara. Como fica atrás. Ela tá custando R$159,90. Tamanho R$36,00. E coloquei com uma sapatilha. Eu amei essa sapatilha. Achei muito confortável. Deixa eu ver o preço. R$99,90. É o precinho bom também. Eu tô aqui ainda me recuperando da Larigite. Tô gravando pra vocês. Mas é isso aí. Não podia perder. Tô me enlouquecida pra mim, né? Acho eu. É isso. Esse é o nosso look. E terceiro, né? E vamos pro próximo. Gente, olha a hipocrisia. Tava conversando com a Lê esses dias. A Lê disse a bom, vocês sabem que é. E aí eu tava falando com ela sobre não ter peças repetidas, né? Eu já tenho um trench coat próprio de lá da Rene. E aí ela falou, ah, eu também tô com o da Rene e com o da Riachuela. E na hora eu não me toquei. Gente, mas agora que eu vesti, eu sei que é isso que ela estava falando. Que trench coat próprio de incrível. O acabamento dele, o caimento, a manguinha presa, olha isso aqui. Ele ainda é franzido assim do lado, te dá uma cintura, uma estrutura, todo forrado. Eu estou assim, completamente louca por ele. E essa calça que eu descobri aqui, olha que coisa mais linda essa calça, gente. A lavagem, ela vestiu extremamente bem. Muito confortável, dá pra desdobrar a barra e crescê-la mais um pouquinho. Olha como vestiu bem essa calça. Peguei tamanho 36, as calças jeans estão fiéis ao tamanho, tá? Tá R$159,90. Com esse trench coat, R$10,00, R$1.000,00. Com o all-star, ficou tipo assim, um aero look perfeito. Chique, estiloso. Eu até colocaria um cintinho, mas eu não peguei nenhum. Mais do que aprovado. Eu vou sair daqui querendo levar tudo. Olha, não é por nada não, mas eu arrasei nos lookinhos com jeans, tá? Mais um pra gente babar. Olha essa calça. Uma calça reta, ela abre até um pouquinho mais no final. Toda cheia de brilho. Ótima pra sair à noite. Eu adoro essas calças com esses efeitos. Porque ela fica diferente, mais estilosa. Mas dá pra você colocar uma proposta não tão tchan, sabe? Tipo, não precisa ter paiteia em cima. Ou não é por isso que você vai ficar chamando atenção mais do que todo mundo. Porque eu coloquei com a camisa social listrada e ficou perfeita. Ficou chique, arrumada e discreta ao mesmo tempo. Eu adoro essa proposta. Essa camisa tá lindíssima. Só que ela é uma camisa mais cropped. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o comprimento. Tá vendo? Então, não fica parecendo a barriga. Mas ela é mais curta pra quem não gosta, já avisando. Mas achei lindo, assim, o acabamento dela. O tecido também é muito bom. É a camisa de botão. A calça também. Parece que é tudo coladinho, tá? Aí tem que tomar cuidado. Eu sempre falo que esse tipo de tecido com aplicação é chatinho, gente. Eu dou um susto. Na hora de lavar, bota na água rapidinho com sabão. Passou, molhou, enxagou. É o suficiente. Uma calça aqui não suja. É só de suor do corpo. Mas, né, se caiu alguma coisa não aparece. Porque é preta. Então é bem fácil a manutenção. Tamanho 36, tá custando R$199,90 a calça. A camisa é tamanho P, R$139,90. E aí eu achei que se eu colocasse um escarpão, um sapato fechado, ia fechar demais aqui o look. Já que tá mais escuro, né? Aí eu preferi uma sandália preta de tira. Ela tem salto bloco, grosso, não tão alto. Bem confortável, inclusive. Tá sem o preço, mas eu vou deixar o link dela pra vocês. E esse foi o nosso lookinho. E vamos pro próximo. Fico tirando e botando roupa. Agora que eu vi metade e maquiagem no nariz, arrancou. Mas, enfim. Olha esse lookinho também. Que coisa mais linda, tá? Eu amo o chartinho de PU, assim. Até mostrei um parecido da Renna. Eu amei esse daqui, acho que eu também. Eu fico agritando de vocês. Achei os dois com a mesma qualidade e acabamento, caimento. Só que eu peguei 38, achando que o 36 ia ficar pequeno. Ele ficou grande, tá? Tinha que apertar bastante a cintura. E aí ele sobrou bastante por aqui também. Eu pegaria o 36, tá? Mas só avisando a vocês. Ele tá bem bonito. Vestiu super bem. E olha esse tricô. Um minuto pra ele, né, gente? Todo bordado em pérola. A pérola tá super em alta, tá? Então já fica também a dica. Desenterra aqueles colares. Gente, olha que minha avó tinha tanto colar de pérola. Eu achava aquilo ali o fim. E agora... Nossa! Eu tô bem aleatória esse provador, né? Mas, gente, o pelo branco, o cabelo branco na minha sobrancelha. Não bate na cabeça. Agora até na sobrancelha com o cabelo branco. Mas, enfim. Olha esse aqui todo bordado. O bordado é só na frente, tá? Nas costas não tem. Tem a manguinha mais bufante. Tá custando R$139,90. Eu peguei tamanho M. E o shortinho tá custando R$179,90. Tamanho R$38. Aí coloquei com aquela mesma bolsa. Eu amei essa bolsa porque dá pra vocês guardarem a alça e usarem ela também de clutch. É... É só aquela, tá? É... Eu ia falar que é aquela de R$79,90. Pronto. Saiu. Você tem como guardar a alça aqui dentro e usar ela de clutch. Clutch. Ficou tudo errado. Clutch, clutch. Vocês entenderam? Coloquei com aquela mesma sandalinha bloco que eu mostrei pra vocês. Com a tira mais fina na frente. Como ficou bonita no pé. E esse foi o lookinho. Eu amei. Vamos pro próximo. Nossa, tô muito aleatória hoje. Próximo lookinho eu montei o monocromático. O lookinho todo cinza. Que tá super bonito. Uma opção mais formal pra trabalho mesmo. Eu pensei. Mas que dá pra desmembrar as peças e usar de outra forma, sabe? Eu adoro esse tipo de proposta. Eu amei essa calça. Uma calça risca de giz. É... No cinza mais claro. Ela tá um pouco curta pra mim. Confesso. Então quem tiver menos de R$1,70 vai ficar melhor. Mas ela vestiu super bem. Tem elástico atrás. Mas é um elástico tão discreto. Que nem me incomodou. E tem passante. Achei ela bem bonita mesmo. Ela tem um detalhe de fenda aqui na lateral. Bem pequenininho. Bem discreto. E esse suéter tá coisa mais linda. Tô viciada em cinza. Com gola alta. Com essa textura. Uma manguinha mais princesa. E assim. O toque dele. Deixa eu ver se eu acho aqui o tecido. Não sabia. Viscose, poliéster. Só 20%. E poliamida. Tá muito gostoso o tecido. Sabe? O toque dele. E assim. Aquele tricô mais pra vida. Porque a menor parte dele é de poliéster. A maior parte é viscose, poliamida. Então. É um tricô com a composição excelente. Ele tá custando R$1,79,90. Eu peguei tamanho PP. Nem sabia. Acho que eu só tinha o PP. Ficou bem bonito. Aquele mesmo saltinho boal com o preto. Amei. E vamos pro próximo. Esse vestido. Perfeito. Com meia calça e bota. Isso aqui, gente. Porque ele tá curtinho, tá? Eu tenho em 70. Tá curtinho. Mas com meia calça e bota. Pode ter certeza. Chique. Isso aqui. Perfeito. Que vestido lindo. Esse aqui vai pra casa comigo. Com certeza. Tem que fazer troca aqui na Yashuel. Esse já vai junto. Olha que perfeição esse vestido. Marrom em peru. Eu amo vestido em peru. Eu tenho um da Zara, inclusive. Só que ele é de manga. E, gente, um dia frio. Meia calça e bota já com o casacão por cima. Já foi. Olha que coisa mais linda esse vestido. Sério. Ele tem essa amarração. E, assim, acho que é uma dica. Acho que dá pra usar ele como colete, tá? Deixa eu ver aqui. É. Tá parecendo que sim. Parece que todos os botões são removíveis. Usar ele como colete aberto também vai ficar bem legal. Ele tá custando R$2,79,90. Tamanho P. Nossa, sério. Acho que os meus favoritos de hoje. Meu estilo é mais sexy. Eu adoro. E no inverno, com meia calça, se sente mais confortável. Usar coisas mais curtas, né, gente? Mas sempre falo. Quem for melhor do que eu, se joga. Aproveita com mais facilidade ainda. Tá? Incrível esse vestido. E vamos pro nosso último lookinho de hoje. E pra gente encerrar esse provador com chave de ouro. Inclusive, eu quero que vocês que chegaram até o final escrevam aqui chave de ouro. Porque eu tenho certeza que vocês amaram esse provador tanto quanto eu. Gente, o que é esse look, né? Vamos considerar só que, infelizmente, o blazer só tinha tamanho 42 e tá grande. Eu peguei um 38. Olha que perfeição, gente, esse conjunto. É super elegante e estiloso pra sair à noite, pra trabalhar. Vem com cinto, tá? E dá pra vocês tirarem o cinto e só usar o blazer. Então, pegar o blazer e usar ele aberto. Ele é muito bonito, esse blazer. Olha o botão com detalhe marrom. Azul marinho e marrom, pra mim, é uma das minhas combinações favoritas. E o cinto ainda dá pra usar em outra produção também. Porque o cinto é bem bonito, né? Tem uma fivela dourada. A calça. Olha ela, como veste bem. Tamanho 36. Não achei a forma dela pequena, tá? Achei a forma dela boa. Calça reta, azul marinho, chique, chique, chique. Olha como vestiu bem atrás do bumbum. Amei. Perfeito. Os botões. Mesmo botão do blazer tem na calça. No azul marinho e marrom. Mas perceba que eu coloquei uma sandália preta e não achei que ficou feio, não, tá? O blazer tá custando R$3,99,90. Tamanho 42, mas pegaram 38, tá? O cinto nem fechou. E a calça tamanho 36, R$1,99,90. E esse foi o nosso provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra gente continuar com mais vídeos. Vocês me ajudam muito quando vocês interagem, quando vocês curtem. Inclusive, a gente chegou a 15 mil inscritos. Tô muito feliz. É uma conquista nossa. E a meta desse ano é os 20 mil. Então, se você ainda não é inscrito, você não perde nenhum minuto, gente. Vai aqui embaixo e se inscreve no canal pra gente dar força. E eu consegui continuar, porque eu tô aqui mesmo doente esses dias gravando pra vocês. Mas nada contagioso, tá, gente? Eu não sou irresponsável. Eu tô com laringite. Enfim, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo. Se inscrevam no canal, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho